A tristeza e a angústia Que a festa é num banquete celestial Eu aliciarei Adorando, exaltando o cordeiro Sou do que venceu Frente a frente ouvirei Junto com os querubins e serafins Prostrado adorarei Ao eterno que irá reinar Anjos e o arcanjo cantarão Eternamente, santo, 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 santo É o Senhor Celebrarei Tudo novo celebrarei E no lindo coral cantarei Bendito é o que vem em nome do Senhor Voarei Com os anjos eu voarei E do eterno rei ouvirei Vem receber tua coroa Filho Filho Você venceu É um banquete celestial Eu aliciarei Adorando, exaltando o cordeiro Santo que venceu Frente a frente Frente a frente ouvirei Junto com os querubins e serafins Prostrado adorarei Ao eterno que irá reinar Anjos e o arcanjo cantarão Eternamente, santo, 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 santo É o Senhor Celebrarei Tudo novo celebrarei E no lindo coral cantarei Bendito é o que vem em nome do Senhor Voarei Com os anjos eu voarei E do eterno rei ouvirei Vem receber tua coroa Filho Você venceu Maranata Ora vem Senhor Jesus Como o som de muitas águas Eu já posso ouvir Eu já posso ouvir Chamar o meu nome Maranata 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 Ora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus Como o som de muitas águas Eu já posso ouvir Chamar o meu nome Tudo novo celebrarei Tudo novo celebrarei E no lindo coral cantarei Bendito é o que vem em nome do Senhor Voarei Como os anjos eu voarei E do eterno rei ouvirei Vem receber tua coroa Filho Filho Você venceu Você venceu Você venceu Você venceu 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 Você venceu Você venceu Venceu Se venceu A CIDADE NO BRASIL